Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões! Beleza? A Ordem da Fênix foi uma sociedade secreta fundada por Alvo Dumbledore na década de 70, pra lutar contra Voldemort e seus seguidores. Formada por grandes bruxos e bruxas das mais variadas idades o objetivo da Ordem era um só se opor contra a campanha de terror do Bruxo das Trevas. A Ordem era uma instituição à parte do Ministério da Magia era uma sociedade secreta. A Ordem era vista como um grupo de renegados pelo Ministério porque sucessivos ministros ficavam assustados com o carisma do Dumbledore e a habilidade dele em magia. E temiam que tudo que ele fazia era pra tentar tomar o governo bruxo de alguma forma, tentar assumir o Caldeir ministro de alguma forma. Mesmo assim, alguns membros da Ordem da Fênix eram funcionários do Ministério da Magia, faziam parte da Ordem em segredo. Os membros da Ordem realizavam muitas missões não só de combate corpo a corpo. Claro que essas aconteceram, foram inevitáveis, né durante o período da Primeira Guerra Bruxa mas muitas missões eram também diplomáticas era pra tentar atrair bruxos e bruxas estrangeiros pra causa. Além também do Dumbledore colocar espiões entre seres que eram marginalizados pela sociedade bruxa pelo governo bruxo, entre os lobisomens, entre os gigantes que eram seres, muitos seres negligenciados. E por conta disso, colocados à margem da sociedade bruxa. E assim, eles eram atraídos para as artes das trevas. Isso foi a maior fraqueza do Ministério da Magia durante a Primeira Guerra Bruxa. Porque o Voldemort usou esses seres marginalizados pra atrair pro lado deles e oferecer vantagens que eles nunca tiveram na sociedade bruxa convencional. Apesar da Ordem da Fênix ser uma sociedade secreta à parte do Ministério da Magia durante a Primeira Guerra Bruxa o Ministério não teve uma postura negacionista. Então eles lutavam contra o terror do Voldemort também. Só que no futuro, quando houve o retorno do Voldemort e a Segunda Guerra Bruxa, a Comunidade Mágica tinha um governo que era negacionista. E que além de não acreditar que o Voldemort havia retornado e por questões políticas, eles começaram a difamar e a desacreditar tanto Harry quanto Dumbledore nessa questão. Ou seja, além de não ajudar, eles ainda atrapalhavam. Coisa que é muito semelhante no Brasil. Em 1981, com a primeira queda de Lord Voldemort a Ordem da Fênix se dissolveu. Mas ela foi reunida 14 anos depois com o retorno do Bruxo das Trevas. Durante a Segunda Guerra Bruxa, o Ministro usou ali todo o seu poder e influência pra manipular mídia e manipular todas as formas que ele conseguia manipular. E quando ficou inevitável negar que o Voldemort realmente tinha retornado o Ministro acabou sendo forçado a renunciar. E o Rufus Scringer, que era chefe do quartel-general dos Aurores, assumiu. E queria usar o Harry como um garoto propaganda ali do Ministério da Magia. Como um garoto propaganda do combate ao Voldemort. Que também é bem político, né? Queria usar ali a propaganda pra fazer alguma coisa. Mas o Harry tava cagando pro Ministério da Magia, porque... né? Com razão. Apesar da Ordem da Fênix ser conhecida como uma sociedade que foi fundada em 1970, ali na década de 70. Os seus primórdios aconteceram muitos anos antes. Lá na década de 20, quando Gellert Grindelwald começou a sua campanha de terror também por toda a Europa. O Dumbledore já tinha uma lista de contatos significativa internacionais, né? De bruxos e bruxas importantes internacionais. Com quem ele, a parte do Ministério, ele tinha esse contato e fazia alguns planos pra tentar conter o Grindelwald de alguma forma. O Ministério da Magia naquela época, né? Pelo menos ali a alta cúpula deles. Também imaginava que o Dumbledore mantinha esses contatos com a intenção de um plano de tomar o Ministério de alguma forma. O Dumbledore se comunicava com esses bruxos e bruxas através de um livro que a gente vê o Nicolau Flamel usando. Ele usa pra falar com a Eulalie Ricks, professora de feitiços em Ilvermorning. E se você olhar na capa desse livro, tem uma fênix. Então a Ordem da Fênix mesmo, os primórdios dela começaram ali na década de 20, com os ataques do Grindelwald. Só não tinha esse nome, ou não sabemos ainda, né? Então lá na década de 70, com a ascensão de Voldemort a Ordem da Fênix surgiu novamente. O Dumbledore sempre ali sendo o líder dessa sociedade. Então agora nós vamos conhecer todos os membros da Ordem da Fênix. Todos que nós conhecemos, né? Todos que nós temos acesso e sabemos que fizeram parte dessa ordem. Tanto dos primórdios, quanto da primeira ordem formada oficial e da segunda também. O Dumbledore, o próprio alvo Dumbledore, que foi o fundador da Ordem da Fênix. Foi ele que articulou todas as manobras pra tentar lutar, pra tentar acabar com o Grindelwald de alguma forma durante ali a Guerra Bruxa Global. E ele conseguiu frustrar o Grindelwald em muitos aspectos sem lutar diretamente com ele. O Dumbledore só foi enfrentar o Grindelwald em 1945. Durante a Primeira Guerra Bruxa, Dumbledore também fez a mesma coisa. Articulou os planos aí pra tentar acabar com o Voldemort. Depois da primeira queda ali, ele já começou a entender mais ou menos do que se tratava. Ele, inclusive, duelou com o próprio Voldemort em 1996 no Ministério da Magia, um duelo espetacular. E o Dumbledore foi o único bruxo que o Voldemort tinha medo na vida. Ele usou, inclusive, a própria morte pra bolar um plano na Ordem da Fênix pra que a derrota do Voldemort fosse garantida de alguma forma. Genial. Dumbledore, genial. Nicolau Flamel, cara, o alquimista mais famoso do mundo. O único que conseguiu fazer a Pedra Filosofal, o Elixir da Vida. Ele era amigo do Dumbledore, né? Já se correspondia com o Dumbledore quando o Dumbledore era um adolescente e tava lá se formando em Hogwarts. Depois de Hogwarts, o Dumbledore ainda passou a ser aprendiz do Nicolau. E eles se tornaram grandes amigos. E o Nicolau fez parte aí dessa Primeira Ordem da Fênix, desse primórdio da Ordem da Fênix. Ele, inclusive, lutou contra o Grindelwald lá em 1927, no cemitério Perlachez, em Paris. A professora de feitiços de Ilvermorny, Eulalie Ricks, também foi um membro aí dessa Primeira Ordem, desse primórdio da Ordem da Fênix. A Eulalie, ela fala pro Nicolau Flamel que os outros membros ali, que eles acreditavam no Flamel, que ele tinha que fazer alguma coisa. Então a gente vê que tem muito mais contato aí nesse caderninho, nessa agenda do Dumbledore. A gente vai descobrir muito mais sobre a Eulalie Ricks em Animais Fantásticos 3, né? Já é confirmado isso, ela tá no filme. E a grande glória dela aparece nesse filme, pelo que a gente... Pelo que já foi revelado, ansioso. Eliphas Doge. Eu acho que dá pra considerar o Eliphas Doge membro dessa Primeira Ordem. Não só da Primeira, como da Primeira Oficial e da Segunda também. O Eliphas Doge era muito amigo do Dumbledore. E eu tenho certeza que ele estava neste livro dos contatos internacionais. E também tinha nacionais, não era só internacionais. Mas eu tenho certeza que o Eliphas Doge estava nesse contato. O Eliphas Doge foi membro da Primeira Ordem Oficial, lá na década de 70, lutou na Primeira Guerra Bruxa. Na Segunda Guerra Bruxa, ele fez parte da Guarda Avançada, inclusive. Que resgatou o Harry ali na Rua dos Alfeneiros, em 1995. Depois do Ataque dos Dementadores. Então, ele era um membro bastante ativo e muito fiel ao Dumbledore. Agora, a gente vai ver um pouquinho dos membros lá da década de 70. Da Primeira Ordem da Fênix, da Ordem da Fênix original. Chamada... como é chamada nos livros. O Alastor Moody era um membro, quase um braço direito ali do Dumbledore. Um dos maiores aurores de todos os tempos. Ele lutou ativamente, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Bruxa. Acabou sendo sequestrado, enfim, coitado. Ele foi responsável pela prisão de inúmeros Comensais da Morte. Ele matou, inclusive, alguns Comensais da Morte quando não dava pra prender. Inclusive, muitas das cicatrizes que ele ganhou foi desse período. O Alastor liderou a Guarda Avançada, em 1995. Mas ele acabou sendo morto na Batalha dos Sete Potters. Seu corpo não foi encontrado. Ele foi morto pelo próprio Voldemort. Aberforth Dumbledore, o irmão do Albus, fundador da Ordem da Fênix também fez parte da Ordem. Ele é membro desde a Ordem da Fênix original. E mesmo ele não tendo, né, quando jovem, uma relação tão boa com o irmão. Mais tarde, ele lutou aí na Primeira Guerra Bruxa. E na Segunda Guerra Bruxa, ele também foi de extrema importância. Porque foi ele quem tirou o Harry ali de Hogsmeade. Foi ele quem permitiu a entrada pra Hogwarts, através da passagem, né? Que ligava até a Sala Precisa. Ele que fornecia comida pra Armada de Dumbledore, enquanto eles estavam escondidos. Se também não fosse por ele, o Dobby não teria ido até o Harry. Inclusive, eu adoro o Aberforth Dumbledore, eu adoro ele. O jeito ranzinza dele é muito legal. Ele tem os motivos pra ser daquele jeito. E eu acho ele um personagem muito irado. Infelizmente, que a gente conhece pouco. A Arabella Figg, um membro aí da Ordem da Fênix. Muito, muito disfarçada, já que ela era uma bruxa abortada. E ela vivia na Rua dos Alfeneiros. A gente tem vários contatos com a Arabella. Já em Pedra Filosofal, o Harry fica na casa dela. Quando os Dursley vão sair, não querem levar ele. Nunca eles levam ele, na verdade, né? Que ele atrapalha as coisas. E foi a Senhora Figg quem testemunhou ali o ataque dos dementadores. E ela foi testemunha do Harry ali na Suprema Corte dos Bruxos. Quando o Harry estava em audiência. A função dela sempre foi ali meio que olhar, vigiar o Harry de perto. Alice Longbottom. Alice era uma das mais bravas entre os Aurores. Ela era uma Auror incrível. Ela era muito, muito boa. Ela lutou durante a Primeira Guerra Bruxa. E ela enfrentou o Voldemort três vezes, pessoalmente. E escapou, conseguiu sair viva. A profecia que Sibylla Trelawney fez também poderia se referir aos Longbottom, à Alice e ao esposo dela, o Frank. Que também era Auror e também era membro da Ordem da Fênix. E depois da queda do Voldemort, os Comensais da Morte foram até os Longbottom. Os mais fiéis, pelo menos a Bellatrix ali, que sabia do plano do Voldemort. Ela com o Rodolphus Lestrange, o Rabaston Lestrange e o Bartol Crouch Jr. Foram atrás dos Longbottom. E os torturaram até eles ficarem com sequelas irreversíveis. Porque eles queriam saber o paradeiro do Voldemort. De alguma forma, eles achavam que eles sabiam. E porque ele tinha sumido, desaparecido, enfim... Ou eram os Potter, que estavam mortos, ou os Longbottom. A Alice e o Frank vivem até hoje no Hospital St. Mungus. E eles não recuperaram suas memórias, não lembram quem eles são. Benji Fenwick. Esse bruxo fez parte da Primeira Ordem e morreu durante a Primeira Guerra Bruxa. Na verdade, ele foi assassinado de forma brutal. Tanto que só encontraram pedaços do corpo dele. Caradoc Dearborn. Esse bruxo que também fez parte aí da Primeira Ordem. Lutou ativamente ali na Primeira Guerra Bruxa. Esse bruxo sumiu, desapareceu. Nunca mais foi visto. Nunca encontraram seu corpo. Então, ele acabou sendo dado como morto. De acordo com Alastor Moody, ele morreu seis meses depois daquela foto tirada da Ordem da Fênix original. Daedalus Deagle. O Daedalus Deagle é um cara muito excêntrico. Que a gente tem contato desde o começo da história. Ele é quem tromba no Walter Dursley lá, quando tem a queda do Voldemort. E fala que era pra ele se alegrar, que era pra um trouxa como ele ficar feliz. Porque você sabe quem tinha ido embora. Ele é quem espia o Harry num mercado e cumprimenta ele. É ele quem cumprimenta o Harry também no Caldeirão Furado. Quando o Harry vai lá com o Hagrid. Ele foi membro da Ordem tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Bruxa. Também era um dos bruxos que vigiavam o Harry. Foi membro da Guarda Avançada em 1995, pra resgatar o Harry da Hoda dos Alfeneiros. E em 1997, ele foi um dos bruxos que resgatou os Dursleys. Que levou os Dursleys até um lugar seguro, um esconderijo da Ordem da Fênix. Dorcas Midwolves. Ela também foi um membro da Primeira Ordem. Foi assassinada pelo Voldemort em 1981. Edgar Bones. Foi um bruxo que teve sua família inteira assassinada por Comensais da Morte. Ele era irmão da Amélia Bones, que lá em 1995, era chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia. Também acaba sendo morto depois, na Segunda Guerra Bruxa. O Edgar era tio da Susanna Bones, que estudou com o Harry na época ali de Hogwarts. E fez parte da Armada de Dumbledore. Emelina vence. A Emelina lutou ativamente na Primeira Guerra Bruxa, conseguiu sobreviver. E ela foi assassinada durante a Segunda Guerra Bruxa, no ano de 1996. Enquanto ela vigiava a casa do Primeiro Ministro Trouxa. Fabian e Gideon Priewicz, os irmãos da Molly. Eles eram membros da Ordem, foram mortos por cinco Comensais da Morte. Entre eles, o Dolohov. Só que eles deram muito trabalho. Deram muito trabalho pros Comensais da Morte. Eles quase conseguiram escapar, porque eles eram brabos demais. Mas infelizmente, eles acabaram aí sucumbindo, acabaram morrendo. Porque um dado interessante é que pra cada membro da Ordem, tinha em torno de 20 Comensais da Morte. Então, complicado. Frank Longbottom, o marido da Alice Longbottom, o pai do Neville. Ele também lutou três vezes contra o Voldemort. Durante a Primeira Guerra Bruxa, aí foi torturado pelos Comensais. E vive até hoje com sua esposa no St. Mungus. Ele também era um Auror muito brabo. Tiago Potter. O Tiago, cara, ele era membro da Ordem ali. Ele se formou em Hogwarts, já entrou pra Ordem. E ele fazia parte da Ordem em tempo integral. Como ele tinha muito dinheiro, ele não trabalhava. Ele dedicava o seu tempo somente à Ordem da Fênix. Também lutou por três vezes contra o Voldemort. Inclusive, o Voldemort tentou recrutá-lo como Comensal da Morte. E essa foi a primeira vez que ele lutou contra o Voldemort, escapou. E na quarta vez, ele acabou sendo morto, né? Porque foi quando o Voldemort foi até a residência dos Potter pra matar o Harry. Já que ele poderia ser um dos bebês citados pela profecia. Lillian Potter, também membro da Ordem da Fênix. Uma bruxa talentosíssima que o Voldemort também tentou recrutar. Apesar dela ser uma nascida trouxa. Porque o Voldemort era um hipócrita, né? Porque ele falava que pura de sangue, bebê, bebê, bebê. Mas era filho de trouxa e era mó mala. Era isso que o Voldemort era, hipócrita. Lillian também acabou sendo morta aí pelo Voldemort na noite de 31 de outubro de 1981. E ela teve a opção de sobreviver, mas escolheu dar sua vida pelo seu filho. Fazendo assim a proteção sacrificial que fez com que Voldemort sofresse sua primeira queda. E foi de extrema importância pra que o Voldemort fosse derrotado anos mais tarde. Marlene McKinnon. Ela era membro da primeira Ordem da Fênix. E ela e sua família inteira foi assassinada. A Marlene McKinnon, pelo que se sabe, era bem próxima da Lillian. Parece que elas eram bem amigas. Porque a Lillian fica bem abalada com a morte dela numa carta que ela fala com o Sirius e tal. Então, parece que elas eram muito próximas. Minerva McGonagall. A Minerva não se juntou à Ordem da Fênix durante a Primeira Guerra Bruxa. Porque ela trabalhava como espiã para o Ministério da Magia. E a Ordem da Fênix era visto como um grupo de renegados e tal pelo Ministério. Então, a partir da Segunda Guerra Bruxa, e ali a segunda formação da Ordem. A Minerva começou a fazer parte. Já que agora ela via que o Ministério era corrupto e não confiável. A Minerva lutou na Batalha da Torre de Astronomia. Lutou na Batalha de Hogwarts. Inclusive, lutou com o próprio Voldemort em um momento. E ela e o Kingsley Shacklebolt lideraram a Ordem da Fênix durante a batalha. Hoje em dia, a Minerva é a atual diretora de Hogwarts. Mundungus Fletcher. Muita gente questiona o porquê o Mundungus era membro da Ordem. Ele era ladrão, ele era roleiro, ele era... ele era pilantra. E o Dumbledore sabia que era bom ter esse tipo de gente por perto também. Porque ele poderia ter informações de lugares que alguns outros bruxos não conseguiam entrar. O Mundungus foi designado pra vigiar o Harry durante ali o verão de 1995. Mas por uma negligência dele, o ataque aos Dementadores acabou acontecendo. Não teve como ninguém estar ali por perto pra ajudar o Harry. O Harry teve que agir sozinho, enfim. Foi através de Snape que colocou esse pensamento no Mundungus. Que a ideia do Sete Potters foi dada. E ele obviamente não lembrava disso, né. E o Snape tava fazendo isso seguindo os planos do Dumbledore. Mas disfarçado, né, como um seguidor do Voldemort. O Mundungus fugiu durante a Batalha dos Sete Potters. Porque ele viu o Voldemort, ficou em choque e acabou fugindo. Depois, o Monstro e o Dobby capturaram ele. E ele acabou revelando algumas coisas sobre o medalhão de Slytherin. Que ele tinha roubado lá na casa dos Black. Pedro Pettigrew, o membro da Ordem da Fênix mais confiável. O Pedro se tornou um espião do Voldemort ali na Primeira Guerra Bruxa. Passava as informações pro Lorde das Trevas. E depois de forjar tudo ali, depois de trair os Potter. E forjar a morte, a própria morte, se escondeu. E retornou depois, sendo um dos principais ajudantes do Voldemort. Fazendo com que ele retornasse à sua forma humana. Acabou sendo morto pela própria mão que o Voldemort conjurou pra ele. Remus Lupin, membro da Ordem da Fênix. Desde a sua primeira formação, na década de 70. Ele foi muito ativo, realizou várias missões. Tentando o apoio, conseguir o apoio dos lobisomens. E mostrar que eles não precisavam debandar pro lado das trevas. O Lupin foi bastante ativo mesmo. Ele lutou na Batalha do Departamento de Mistérios. Ele lutou na Batalha da Torre de Astronomia. Ele lutou na Batalha de Hogwarts, que infelizmente foi a última, né. Ele lutou na Batalha dos Sete Potters. Enfim, o Lupin foi bastante presente. Tanto na Primeira, quanto na Segunda Ordem da Fênix. Rubio Hagrid fez parte tanto da Primeira, quanto da Segunda Ordem da Fênix. Como o Hagrid era meio gigante, ele também fazia missões tentando conquistar a confiança dos gigantes. Pra tentar ganhar o apoio deles, pra que eles não fossem pro lado das trevas. E não é que eles queriam eles pra lutar, pra usar como o Voldemort usava. Não, o Dumbledore só não queria que eles fossem pro lado das trevas. E o Hagrid também realizou missões incrivelmente importantes, né. Foi ele quem foi resgatar o Harry na noite em que o Voldemort caiu e tirou o Harry lá dos escombros. Foi ele quem levou o Harry pra Roda dos Alfeneiros. Foi ele quem foi buscar o Harry pra comprar os materiais dele. Enfim, o Hagrid realiza missões muito importantes. Muito, muito importantes. O Hagrid também participou de algumas batalhas. E inclusive, a Batalha dos Sete Potters. Onde ele que levou o Harry aí pro lugar seguro, que era a casa da Andrômeda Tonks. Kingsley Shacklebolt. O Kingsley, que era um autor... Era um funcionário do Ministério da Magia. Enquanto ele trabalhava no Ministério, ele passava informações erradas pro Ministério. Que, claro, era um ministério, um governo negacionista. Então ele passava informações erradas. E era fiel à Ordem, fiel ao Dumbledore. Kingsley participou de inúmeras batalhas. Ele foi parte da Guarda Avançada, em 1995. Participou da Batalha de Hogwarts. Batalha do Departamento de Mistérios. Só ele quem liderou a Ordem da Fênix também ali na Batalha de Hogwarts. Lutou contra o Voldemort também. E depois da Segunda Guerra Bruxa, o Kingsley se tornou Ministro da Magia. Severo Snape, cara, Severo Snape desertou dos Comensais da Morte. Se tornando um membro da Ordem da Fênix, fiel ao Dumbledore. Muito fiel ao Dumbledore, cumprindo um juramento, uma promessa que ele fez ali ao Dumbledore. O papel perigoso que ele desempenhou como agente duplo é absurdo. Ele foi simplesmente a chave pra muitas coisas ali, seguindo as ordens do Dumbledore. Como, por exemplo, aceitar matar o próprio Dumbledore, cara. Quer mais que isso, todo mundo ficando contra ele, tipo, achando que ele é um assassino. Que ele realmente matou o Dumbledore, porque ele era fiel ao Voldemort. Loucura, ele era simplesmente um membro importantíssimo da Ordem. E ficou ajudando o Harry ainda, quando o Dumbledore tinha morrido. De forma escondida ali, secreta, sem ninguém saber. Achando que ele era, tipo, o seguidor Mawr do Voldemort. Snape acabou sendo assassinado pelo próprio Voldemort durante a Segunda Guerra Bruxa ali, durante a Batalha de Hogwarts. Sirius Black, membro da Ordem também, desde quando se formou ali, junto com o Tiago. Lutou na Primeira Guerra em diversas batalhas, participou de várias missões. Só que acabou sendo acusado de traição aí, injustamente, foi preso. Porque foi pego na cena do crime, uma cena de crime forjada. Depois ele escapou, conseguiu provar sua inocência pro Dumbledore. E foi útil, porque cedeu a casa da família como quartel-general da Ordem da Fênix. Mas ele acabou morrendo durante a Batalha do Departamento de Mistérios. Estúrdio Podmore. Ele foi preso em 1996 por tentar invadir o Departamento de Mistérios. Mas ele tava sob a Maldição Impérios. Ele foi sentenciado a seis meses em Azkaban. E ninguém sabia que ele tava sob a Maldição Impérios. Se descobriu depois, foi o Lúcio Malfoy quem usou a maldição nele. O Estúrdio foi membro da Guarda Avançada, que resgatou o Harry lá em 1995. Arthur e Molly Weasley. O Arthur e a Molly não fizeram parte da primeira Ordem da Fênix. Porque se você parar pra ver a data dos nascimentos dos filhos deles... Ali, durante a Segunda Guerra Bruxa, eles precisavam cuidar dos filhos pequenos. O Fred e o Jorge mesmo nasceram em 78. Percy nasceu em 76, se eu não me engano. Ali no auge da guerra, no auge, no auge. Eles não tinham como fazer parte da Ordem da Fênix, não tinham. A Gina nasceu dois meses antes da queda do Voldemort. Mas durante a Segunda Guerra Bruxa, eles participaram ativamente da Ordem da Fênix. Inclusive, lutaram na Batalha de Hogwarts. O Arthur lutou na Batalha do Seth Potter. Acompanhou o Harry em 1995, lá, levando ele até a audiência. E o Arthur, inclusive, quase foi morto pela Nagini, né? Em uma das missões lá, vigiando o Departamento de Mistérios, a Sala das Profecias. E a Molly, que meio que cuidava ali do quartel-general, ela era bem mãezona. Amava cuidar de todo mundo ali, participava muito ativamente das reuniões. E durante a Batalha de Hogwarts, matou Bellatrix Lestrange. Guy Weasley. Guy Weasley, membro da Segunda Ordem também. Ele lutou durante a Batalha da Torre de Astronomia. Onde ele foi atacado pelo Greyback, mas não se tornou um lobisomem. E também foi extremamente ativo na Batalha de Hogwarts, em 1998. Carlinhos Weasley. Também aí, parte da Segunda Ordem da Fênix. Ele tentava recrutar bruxos estrangeiros, já que ele trabalhava na Romênia. Ele tentava recrutar bruxos estrangeiros pra Ordem, tentar o apoio de bruxos estrangeiros. E também lutou na Batalha de Hogwarts. Astia Jones. A Astia Jones fez parte da Guarda Avançada, que resgatou o Harry em 1995. E também fez parte, junto com o Deadaloo Deagle, ali da guarda que levou os Dursley pra um lugar seguro em 1997. Ninfadora Tonks. A Aurora recém-formada, pupilo de Alastor Moody, fez parte da Ordem da Fênix. Era ali, acho que, um dos membros mais jovens. Depois que o Fred e o Jorge entraram, ela passou a não ser. Ela fez parte da Guarda Avançada. Ela lutou durante a Batalha do Departamento de Mistérios. Ela lutou na Batalha da Torre de Astronomia, na Batalha do Seth Potter. E acabou sendo assassinada durante a Batalha de Hogwarts, em 1998. Fleur Delacour. A Fleur lutou na Batalha de Hogwarts e também na Batalha dos Sete Potters. Além de desempenhar um papel muito importante, cuidando dos feridos e resgatados, né? Dos bruxos que tinham sido sequestrados, feridos. Ela cuidava deles lá no Chalé das Conchas. Fred e George Weasley. O Fred e o Jorge entraram pra Ordem da Fênix assim que atingiram a maioridade. Lutaram na Batalha dos Sete Potters, onde o Jorge perdeu uma orelha. E na Batalha de Hogwarts, onde o Fred acabou sendo morto. Agora, o Harry, o Rony e a Hermione eram membros não oficiais da Ordem da Fênix. Mas eles eram membros, eles eram membros declarados da Ordem da Fênix. Porque quando eles não retornam pra Hogwarts, estão ali nas missões pra tentar destruir as Horcrux. E o Harry tava seguindo uma missão do Dumbledore. Então, de certa forma, o Harry também fazia parte. O Rony e a Hermione também faziam parte da Ordem da Fênix. Bom, Harry, Rony e a Hermione nem precisa falar todas as batalhas, todas as coisas que eles participaram, né? O Harry impediu o Voldemort de pegar Pedra Filosofal, matou um basilisco, salvou o Sirius. Lutou contra o Voldemort no quarto ano. Lutou na Batalha do Departamento de Mistérios. Lutou na Batalha da Torre de Astronomia... Lutou não, assim, né? Tipo, ele tentou lutar, mas tinha uma galera ali lutando. E derrotou o Voldemort, propriamente dito. O Rony e a Hermione estavam sempre junto com o Harry. E os membros mais jovens aí, né, que não são citados, eram membros da Armada de Dumbledore. Que a Armada de Dumbledore era aí uma ramificação da Ordem da Fênix. Era o grupo de jovens revolucionários da época ali, que não entraram na Ordem da Fênix, que eles não tinham idade pra entrar na Ordem. Então o Harry e a Hermione, o Rony ali, lideraram a Armada de Dumbledore. E era uma sociedade como a Ordem da Fênix. Então é isso, meus bruxos. Essa foi a origem da Ordem da Fênix. Os seus membros conhecidos, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é um remake, eu já tinha falado sobre a Ordem da Fênix e seus membros em um vídeo bem antigo aqui do Caldeirão, lá do ano de 2015. Mas eu coloquei informações novas nesse. Informações que a gente só teve a partir de Animais Fantásticos. Dos filmes de Animais Fantásticos. Então provavelmente a gente vai saber mais coisas. E aí eu faço um re-remake, não tem problema. A informação é o que não vai faltar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Por favor, você deixando o like é como o vídeo é entregue. O YouTube entrega o vídeo pras outras pessoas assistirem, mais pessoas conhecerem o canal. E assim você apoia o trabalho aqui do Caldeirão pra gente continuar fazendo. Então deixa o like aí que ajuda, beleza? E se você é novo, se inscreve aqui, ó. Se inscreve que ajuda também. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, Malfeito Feito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho